Oi, gente! Apareci, gente! Demorei, mas apareci. Olha eu aqui, gente. Hoje eu vim aqui só pra dizer a vocês que tá tudo bem comigo, gente. E dizer a vocês que eu tô na roça. Vim pra roça, gente. Tô aqui na roça. Quando cheguei aqui encontrei uma novidade, né? Que eu vou mostrar pra vocês. Que é a energia que já tá chegando. Graças a Deus o pessoal tá trabalhando aqui na energia. Meu, ó, tá horrível. O pessoal tá trabalhando aqui, né? Na instalação, né? Na Coelba, né? O pessoal da Coelba tão trabalhando, tão movimentando. Então tá mais perto do que nunca, né, gente? Depois de seis meses. Tem uns seis meses que eles começaram a botar esse poste aqui na rua. E até hoje, até ontem, né? Não tinham resolvido nada. Tinha parado. Mas, graças a Deus, eles hoje retornaram aqui à obra. E eu já fiz um bocado de coisa pra chegar aqui, gente. Já limpei a casa. Já dei uma organizada na casa. Agora eu tô aqui, ó. Tô no quarto. Dei uma organizada na casa, limpei. Joguei água. Joguei água no chão. Mas aqui é piso de roça, gente. Não tem como você fazer coisa melhor aqui, não. Aí eu peguei aqui, ó. Vem aí? Mas é de roça, terra, né? Tudo terra lá fora. Aqui, ali, ó. Coloquei a comida no fogo. Tô cozinhando, fazendo almoço ali. Já dei uma geral ali. A água, a instalação da água não tá boa. Que aí o Carlos vai dar um jeito, que acho que veio o vento. E o vento tirou o cano, soltou o cano. E aí tá desligada a água. Aí tô fazendo, lavando os pratos na bacia, bolhando água no balde. O Carlos tá lá, ó. Tirando a água lá, ó. E pensando na vida. E aqui tá assim. Eu já mostrei. O dia tá lindo, gente. Aqui é a bagunça. E aí, ó. Como eu já mostrei pra vocês, o carro tá ali atrás. Mas não dá pra ver agora. Como eu já mostrei, vou mostrar aí pra vocês, né? No vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que tá a organização. Aqui, gente, ó o que é milho aí pra Carlos vai quebrar, né? Tirar esse milho todo da casca, né? Do saburgo pra botar pros bichos dele comer pra galinha, pra ovelha, pra tudo. Eu já mostrei pra vocês no decorrer do vídeo. Vocês vão ver os ovos, as coisas que a gente colheu, que o rapaz colheu. E é isso, gente. É um videozinho bem simples que eu tô aqui mostrando um pouco pra vocês. Se tiver... E aqui na roça não tem muita coisa pra mostrar. E eu tava sem ânimo, gente, pra gravar. Fui na casa da minha mãe, fui visitar a minha mãe. Mas também não gravei nada, gente. Porque lá é difícil pra gravar. O pessoal não gosta, né, de gravar, não gosta de ser gravado. E eu tenho um tempo que eu não venho aqui nesse canal. Tenho um tempo que eu não venho, mas eu tô bem, gente. Graças a Deus. Tô ótima, graças a Deus. Deus tá no controle de todas as coisas, né? Com Deus a gente vai seguindo em frente. Lá na casa tá tudo tranquilo, na minha casa nova. Mas eu não tive tempo de gravar nada pra vocês. Só aquilo básico mesmo que eu mostrei no outro vídeo. E é isso, gente. No decorrer do tempo eu vou mostrando algumas coisas pra vocês. Arrumei aqui, ó. Arrumei aqui a mesa, tirei as coisas. Já fiz salada, gente. Aqui é salada, ó. Já fiz uma salada aqui. A cama também eu já arrumei. Mostro aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Eu tava sentada aqui, arrumei. Botei esse lençol aí na cama. Já joguei água também no chão. Aí eu piso, ó. Tá com uma mão. Joguei água pra baixar a poeira. Porque minha garganta também não tá muito boa. Aí cheguei aqui de casa fechada, gente. A gente veio aqui sábado. Hoje já é o que dia? Quinta. Nem sei que dia eu vou botar esse vídeo. Mas só mostrando pra vocês pouca coisa. E aí eu vou ver se eu edito esse vídeo. É de não. Eu juntar com o outro que eu mostrei pra vocês. Então, gente. Chegamos aqui na roça. O que encontramos? A novidade. É que a Coelba está instalando a energia, né? Colocando a fiação. E aí estão bem longe. Vou ver se eu dou um zoom aqui pra aproximar os homens, ó lá. Os funcionários da Coelba estão colocando a fiação. E aí eu mostro aqui pra vocês, ó. Aí já colocou. Não sei se dá pra ver, ó. Aí o fio vem de lá, ó. E vai pra lá, pra casa do vizinho aqui. Agora falta só puxar pra cá. A gente encontrou aqui no caminho. Chegamos aqui agora na roça. E é isso a novidade pra vocês. Breves temos energia aqui. Não vai acabar com aquele problema. De trazer muita coisa pra cá. De ficar trazendo... Subindo e descendo com as coisas, né? Aí já vai ficar pegada lá. Tudo colocando ali a fiação. E é isso aqui. Vamos aqui, gente, ó. Acabei de chegar... Acar lá, ó. Aí tô organizando aqui. Tô varrendo aqui a casa. Acabamos de chegar mesmo. Só tô mostrando pra vocês um pouco. Só da... Da energia, né? Que... Tá ligando aí, ó. Aí, ó. Ó o rapaz lá em cima. Colocando a fiação. E essa fiação aí, pronto. Aí você vai ligar no gerador deles lá. E é isso. A novidade é essa, gente. Aqui eu vou adiantar. Vou organizar aqui. Varrer. Acabar de varrer aqui essa casa. Varrer. Dar uma organizada. Aqui como é que tá. Tudo sujo. Porque cai folha. Cai tudo. Aí, ó. Aqui as coisas que eu trouxe. Né? Pra gente... Não sei se a gente vai hoje. Não sei. Aqui, gente. Coloquei esse armário. Esse multiuso. Eu trouxe pra cá. Coloca a celular. Aí eu coloquei ali. A semana passada eu vim aqui, gente. Mas eu não gravei não. Porque eu não tava legal. Aí eu não gravei pra vocês. Não mostrei nada. Mas eu vim aqui. Aí eu... Hoje eu tô mostrando pra vocês... As... Novidade aqui. Eu arrumei, gente. Eu organizei, ó. Ó. O Carlos trouxe esse multiuso pra cá. Eu dei uma organizadazinha, ó. Dei organizar pra colocar as coisas. Os alimentos. As coisas. Aí fica mais arrumado. Mais organizado. O Carlos que vai dar um jeito nesse armário. Que ele tá muito... É um multiuso. E aqui ficou esse daqui também. Que eu... Que era tudo montuado nesse. Aí eu... Já dei uma organizada. Aí eu botei as panelas ali. Dei uma organizada aqui, gente. Ó. E é isso. O fogão eu deixei limpinho. Tá limpo. Porque eu deixei... Quando eu viajei, eu deixei limpo. Quando eu vim aqui. A semana passada. Eu vim aqui. Aqui também eu dei bem organizada. Que isso aqui era uma bagunça, né? Diminuiu bastante. A bagunça. Aqui as águas que a gente reserva pra cozinhar. E aqui fora tá assim, gente. Os bichos tá ali. Aí tá assim, ó. Chegamos aqui agora. Ainda não dei uma olhada em nada na casa. Mas choveu, ó. Que esse balde não tava cheio. Reserva água aí pra... Pra lavar algumas coisas. Jogar em alguma coisa. Mas é isso, gente. Só mostrando pra vocês. Nem vou lá ver os ovos. Deixa eu ver. Ó a quantidade de ovos, gente. Que tem aqui. O rapaz pegou durante esses dias. De sábado. A gente teve aqui sábado. Mas eu não... Eu não... Vim aqui. Não gravei. Aí eu tô mostrando pra vocês, ó. De sábado pra cá. O rapaz que olha aqui. Que ajuda a casa. Aí que ele fica olhando, né? Faz as coisas aqui. Ele... Ele limpa. Aquele trabalho mais pesado. É ele que faz. Aí ele recolhe os ovos. Vem dar comida aos bichos de Carlos. Ó a poupinha aí, ó. E aí... Ele recolhe os ovos. Aí a gente... Carlos vende. Graças a Deus que a gente tá conseguindo vender as ovelhas. Que foi, bonita. Bom dia. Que foi, menina. Tá querendo ração, né? Cadê vocês? Cadê a bebê? Tem uma bebezinha pequenininha dentro. Gente, eu tive a oportunidade de mostrar pra vocês. Mas é isso. Vou adiantar aqui minhas coisas, gente. Já mostrei aqui a visão. Visual pra vocês. Depois eu volto aqui. Vou dar uma organizada nessa casa. Tirar essa... Varrer tudo, né? Dar uma limpada. Limpar. A gente joga uma água. Pra baixar a poeira. E assim vamos. Ó. Aqui também tirei a bagunça. Aqui é o pano que eu tô limpando. Mas diminuiu a bagunça muito aqui em cima dessa mesa. Que ficava uma bagunça. Eu não gosto. Mas agora com o armário já melhorou bastante, bastante mesmo. E é isso. Anoiteceu, gente. Olha aí. Olha aqui. Anoiteceu, ó. Ó, gente. Olha como tá. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou anoitecer daqui. Aqui o entardecer, ó, gente. Que nuvens ali, ó. Por do sol. O sol já desceu. Tá bem distante. Só reflexo. E agora eu vou organizar aqui as coisas na cozinha. Não organizada, gente. Tá uma bagunça ali no quarto. Peguei as... Vou ter um... Coloquei um bocado de roupa no... Coloquei um bocado de roupa pra... Pra tomar sol, né? Porque com o tempo de frio... O tempo tá frio e não vem ninguém aqui. Aí fica tudo... O cheiro, né? De guardado. Aí eu peguei, botei tudo no sol. Com o sol bem forte. Aqui tá sendo um sol forte, gente. Ultimamente. Então, um sol muito forte. Aí eu peguei, botei no sol. Agora eu tirei. Já tirei já mais cedo. Aí tô queimando. A gente tá queimando ali umas palhas. De uns matos que a gente tá queimando. Palha. Palha de cana. A gente tá queimando. Algumas ali. Palha de milho. Os pés de milho a gente tá queimando também. Porque se ficar no terreno também, gente. Demora. Porque o terreno é pequeno. Então, se ficar no terreno, demora. Aí demora pra desfazer. Aí algumas a gente queima pra diminuir. A gente queimou ali. Queimou também alguns paus. Algumas madeiras que a gente corta, né? As árvores que a gente... Que casos corta. Que o rapaz corta. E é isso, gente. A cozinha tá ali. Vou dar uma organizada na cozinha. Vou fazer café. E é isso. Agora eu tô aqui na cozinha. A cozinha pia tá limpa. Eu tenho esse vaso ali, mas tá limpa a pia. Ali essas panelas ali que depois eu vou... Vou ferver. Porque aqui não tem geladeira, né? Como não tem geladeira. Aí eu fervo as comidas. Fervo que tiver de ferver. Eu fervo que não for de ferver. Pra chapa fevere, aí eu dou... A gente dá pros bichos, né? Dá pros cachorros, dá pros bichos. Dá pro cachorro. E dá pros outros bichos. A galinha, as galinhas, as ovelhas. Tudo come, né? Nem perder a paia. Já demos milho. As ovelhas já deu... Já... Tiramos o milho, né? Debulhamos. Debulhamos o milho. E colocamos o milho pras ovelhas. Agora a gente vai entrar. A gente entrou agora. Vai tomar banho, né? Pra descansar. Já é noite. Tá tudo escuro lá. Ó. Ó o breu. Lá fora tá um breu. Aqui porque tá a luz acesa, gente. Se não tivesse, tava um breu. Ó o breu aí, ó. E é isso, meu povo. Vocês não querem... Aí, ó. A luz é bem fraca, ó. A luz aqui é fraca, gente, ó. É fraca. É fraca. É fraca. É fraca.